Eu venho apresentar pra você, meu amigo PCD, o curso Isenções e Soluções, que é o curso pensado em você que quer fazer as suas próprias isenções, quer aprender o processo do início ao fim. Todo o passo a passo de quando você descobre que pode ter direito a um carro com isenções até o momento de você ir na concessionária buscar o seu carro. O curso Isenções e Soluções é o mais completo do mercado, pois ele vem com material didático que explica todos os processos, é um curso 100% online que você faz da comodidade da sua casa e ele também prevê os possíveis problemas que possam aparecer no caminho, te dando soluções pra você evitar. O curso Isenções e Soluções é um lançamento e ele tá com condições especiais. Tem a promoção de parcelamento em até 10 vezes no cartão sem juros, além do cupom Mundo Alto. Assim que você chamar no telefone que tá aqui na tela, diga que você viu no canal Mundo Alto que você tem 10% de desconto. Não esquece, não seja enganado, o melhor curso de isenções do mercado é o curso Isenções e Soluções. Eu sou Nelson, esse é o canal Mundo Alto, e essa daqui é Nissan Daruji da cidade maravilhosa de Indaiatuba. Esses dois aqui do meu lado são os Nissan Versa Exclusive e Advance. Esse daqui vocês estão cansados de ver eu mostrar, inclusive mostrei a minha sogra pegando o dela. Porém existe uma versão mais completa, mais equipada e com excelente desconto pra quem é PCD. A versão Exclusive, a top de linha, tá disponível também com isenção de IPI, um bônus gigantesco de montadora e por um pouquinho a mais, você pode ter aquele carro. Eu vou apresentar tudo no vídeo de hoje, depois da vinheta. Grupo Daruji, estamos aqui na Jeep. Chegou a hora de você sair de carro zero quilômetro, Gil. O que você preparou? É isso mesmo. Vamos lá, pessoal, atualizar o patrimônio. Você que tem um Jeep, olha a chance de você trocar por um Renegade Longitude 2024. Zerinho, zerinho te esperando aqui. Por R$ 134,900 e o IPVA 2024 fica por nossa conta. A faixa, apresentaço. E aqui no trajeto pra gente preparar esse material, todo lugar que você olha tem uma Compass. Tem, tem porque é um carro muito desejado e quem faz test drive, decide pelo Compass. Mas pra caber no meu bolso, você preparou algo especial pra Compass também? Coisa muito boa, olha lá. De R$ 201,790 por R$ 179,900 até tabela FIP no seu carro usado e também IPVA 2024 por nossa conta. Você não vai perder, né? Seis endereços, Grupo Daruji, Renegade, Compass, Commander. Venha falar com o Jean e nossa equipe. Antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Eu sou Nelson e hoje eu tô aqui, ó, na Nissan Daruji, da cidade de Indaiatuba. E eu vim aqui mostrar pra vocês a diferença, as vantagens de comprar o Verso exclusivo, comparando ele com a versão Advance. A versão Advance tem todas as isenções, exclusivo e somente isenção de IPI. Mas aí também há vantagens, porque com isenção de IPI, o trânsito é mais rápido, né? O trâmite é mais rápido e você sai dos seus R$ 130 mil, que é o preço original, pra R$ 106 mil, tendo R$ 27.300 de desconto. Bom, começamos com uma diferença crucial que está aqui na frente. essa versão de Verso vem com faróis Full LED. DRL superior aqui, farol Full LED e o farol de neblina aqui embaixo. A versão mais simples, ele vem com DRL, só vim aqui pra mostrar pra vocês, aqui embaixo, ó. DRL aqui embaixo, junto com o farol de neblina e o farol é o halógeno simples. Então, a diferença é que nessa versão exclusiva, você tem faróis Full LED. Outra coisa que tem aqui, né, que a gente encontra na outra versão, é a frente dele. Ele tem um radar aqui na frente, que ajuda na frenagem autônoma de emergência. O que muda também nessa versão aqui, na versão exclusiva, que é mais completa, deixa eu focar nele aqui, a contraluz ali vai escurecer o carro, são as rodas. Rodas 17 contra rodas 16, você consegue ver aqui, ó, roda 16 polegadas. Mas essas rodas aqui são mais bonitas, na minha opinião, e uma roda maior valoriza mais o design do carro. Ele, como naquela versão, tem repetidor de seta no retrovisor e também câmera de 360 graus. Isso ok. Uma saneta na cor do carro, mas uma outra mudança é a anteninha do tipo barbatana de tubarão, que naquela lá não tem. Desenho traseiro é o mesmo, né, mas você já está percebendo uma diferença? Pois é. A versão exclusiva vem também com um aerofólio aqui na cor do carro, discretinho, que dá uma alongada, uma belezinha para essa traseira, né. Nesse daqui já não tem, nesse daqui tem. Essa cor vermelha também ficou bonita, eu lembro de um Cruze, que eu tinha nessa cor vermelha também. O tamanho do porta-malas é o mesmo, sensor e câmera de estacionamento, na traseira como na outra versão. Outra coisa que é o mesmo, e eu não vou nem me atentar a isso, é a motorização. O mesmo motor, 1.6 de 113 cavalos, que é um bom motor. Passando para a parte de acabamento. Vamos começar falando do acabamento traseiro. Pois é. Esse daqui, deixa eu vir do outro lado ali, que tem mais espaço para abertura de portas. Esse daqui, ele tem bancos em couro, nessa cor beijizinha aqui, que eu acho que é uma cor muito bonita, tá. Gosto, tá. Cada um tem o seu, eu acho bonito. Couro na porta, com o acabamento da porta, tem porta-garrafas ali. O acabamento em couro, deixa bonito esse carro, né. Ali trás também, na mesma cor do acabamento, ele tem 40, 60 aqui do banco, para você acessar o porta-malas. Tem alguns desenhos no banco cinza, né, para contrastar com esse acabamento bege. Tem também aqui, ó, o porta-copos, que ajuda bastante aí, quando você tem dois ocupantes traseiros. Iluminação central, alça PQP para quem vem atrás, tem uma saída USB para quem vem no banco de trás. Indo ali pela frente, agora, agora eu vou ter que entrar no banco, do motorista. Não vai ter como fugir. A gente tem alguns recursos a mais, tá, nesse carro aqui. Esse carro aqui, já deixa eu dizer, ele está no showroom aqui, portanto, ele está sem bateria, tá. Ele está aqui só à disposição. O que vai mudar da outra versão? O acabamento aqui em cima mesmo, mas aqui, ó, é revestido de couro. Na versão mais simples, vem com essa costura, mas é plástico, parece, mas não é couro. Esse daqui é couro no painel, em toda essa parte. Pela porta, é tudo igual, da outra versão, mas tem um recurso, que aqui tem extra, tá vendo aqui, ó? Ó, esse simbolozinho aqui, ó. Esse carro, além de frenagem automática de emergência, tem comutação automática dos faróis, tem alerta de ponto cego, e as câmeras 360 graus. Mesmo volante, porém, revestido em couro também, né? Painel de 7 polegadas digital, analógico, multimídia de 8 polegadas, aumenta um pouquinho a multimídia daquela lá. O ar-condicionado é digital, e carregador de celular por indução. Botãozinho start-stop, e aqui, o retrovisorzinho do tipo convencional, tá? Não é o fotocrômico. Os bancos dessa parte dianteira, tecnologia Zero Gravity, muito bacana, muito bonito o banco, né? Bom, o cinto tá preso aqui, o cinto também, claro, na cor dos bancos. Temos aqui, alça PQP, a porta também no mesmo detalhe, o porta-luvas bem grandão. O que que tá falando essa plaça? Ah, tem aviso aqui, ó, de objetos do banco traseiro. Então, você coloca alguma coisa no banco de trás. Se você não tirar, ele apita aí pra avisar, né? Pra você não esconder seu cachorro, sua mala, ou seu filho no banco de trás. Tem tudo isso aí. O que mais tem aqui? Tag sem parar, um ano grátis, né? Da mensalidade do sem parar, você ganha compra no carro. Acessórios friso de porta, trava antifurtos, interface sem fio pra multimídia, automatizador dos vidros. Isso daqui são uns coisinhas que ficam pendurados aqui, falando sobre o que o carro tem. O que que é o papo que eu quero dar com vocês aqui? Muitas vezes, quando você quer um carro mais completo, vale a pena você investir na isenção do IPI. R$ 106 mil sai o preço desse carro, R$ 130 por R$ 106. Tá levando um carro muito seguro, seis airbags, controle de tração, controle de estabilidade, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, tudo que falta na versão Advance, que já é muito completa por R$ 89 mil, tem nessa daqui, se você assim quiser. Ah, Nelson, mas o meu processo só consigo isenção de IPI. Opta por um carro só com isenção de IPI bônus de montadora. Ah, Nelson, eu quero um carro, mas eu não quero ficar quatro anos com ele, quero vender um pouco antes. Quero vender com dois, três anos. Opta por um carro só com isenção de IPI. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Esse daqui é o canal Mundo Alto. Essa daqui é a Nissan Daruj de Indaiatuba. Tá interessado? Procura aqui. Vale lembrar, você falou que veio do canal Mundo Alto, você tem três brindes exclusivos do canal de presente pra você. Eu sou o Nelson, mais uma vez repetindo, esse canal Mundo Alto, ó. Tchau. A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.